Obrigado por lutar! A voz não se apaixonou por algo que só me usou Me apreciando pelo amor, mas ela só queria a condição A voz não me enxame, me perdoe, me enxame A voz não me enxame, me enxame, me enxame E a voz não me enxame, me enxame Pra parar na casa, porque tá me enxame A voz não me enxame, me enxame A voz não me enxame, me enxame, me enxame A voz não 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 me enxame, me enxame Boa Voz Zerá!